De volta então com o programa Expresso Musical aqui no canal DJ O Som Que Você Vê. Bom, nós começamos aqui o bate-papo com a Flávia e tivemos problema no áudio. Simplesmente esquecemos de apertar o botão. Então vamos voltar então o bate-papo. A Flávia é o seguinte, ela está no Brasil já há três anos, é produtora também. Hoje ela está mexendo também com produções de rap nacional. Proprietária, só se é proprietária também do Raze Studio. É o Raze Studio, para vocês terem uma ideia dos trabalhos do Raze Studio, tem um trabalho bem legal, bem atual, que é a abertura do Guedal na versão brasileira. Está gravado lá no Raze Studio. Então Flávia, você me passou antes que você começou a mexer, Gostar, querer mexer com os toca-discos com 12 anos, com 19 anos você já viu que era isso mesmo e você começou a estudar na Academia de Scratch, correto? Oi, tudo bem? Tudo. Então, eu estava morando em Nova York, eu estava em faculdade e DJ é uma coisa que eu sempre queria aprender por muitos anos, desde que eu tinha 12 anos de idade. Eu sabia que eu queria ser DJ, só que eu não tinha como aprender. E eu estava em faculdade, 19 anos, eu estava trabalhando, tinha dinheiro, e eu decidi fazer curso na escola de DJ, Scratch DJ Academy. E daí eu fiquei lá todo dia treinando e a galera de lá me convidou a ensinar também na escola. Certo, então você também estava ensinando as pessoas, correto? Isso. Esse microfone acho que vai estar melhor para você. Nesse último dia 30 de junho, você fez um set ao vivo lá na WFMU, rádio, radio, né? 91.1 FM. Isso, eu estava em viagem agora em junho. Essa rádio fica, anotei a cidade aqui, qual cidade que fica lá nos Estados Unidos, essa rádio? É Nova York mesmo. Nova York mesmo. Tá. E eu vi que é o seguinte, eu vi que você tocou muito rap nacional no seu set. Sim. Né? E como é que é você tocar Taíde, Rashid, Mano Brown, Rico da Lassan, MC da Marechal, como é que é tocar isso daí lá nos Estados Unidos? Porque ninguém faz isso. Eu estava tocando isso em um churrasco de amigos, na verdade. Churrasco na sua casa aqui em São Paulo? Não, não, não. Eu estava lá em Nova York, agora em junho, eu não viajo, eu estava tocando em vários lugares. Estava tocando em um churrasco com os amigos e este cara que faz este show no rádio estava lá. Ele pirou no som, ele veio falar comigo, eu quero você tocar no meu rádio. Porque ninguém toca rap nacional lá, não chega lá. E como é que é a aceitação do rap nacional lá? O cara escuta um Rashid, um MC, um Marechal, Mano Brown, eles falam o que do nosso som? O som daqui do Brasil. Eles gostam? Como é que é a aceitação do público? Eles acham demais. Certo. Demais. Só falta tocar mais mesmo lá, né? Sim. Beleza. O projeto Urbana. Urbana, quero que você fale rapidinho do projeto Urbana. O que é esse projeto Urbana que você está participando? Certo. É um projeto para eu, mais duas amigas, Miria Alves e Bad Sista. E nós três somos DJs. E a gente juntou para fazer um podcast juntos. Ah, certo. E rap nacional, né? Não, é uma mistura. É bem miclético. A ideia é Bass Music e Black Music. Certo. E o nome do projeto é Urbana? Isso. A gente encontra já nas redes sociais o projeto, alguma coisa? Lançamento dia 22 de agosto. E vai ser semanal. A gente vai começar lançando pelo Mixcloud. Show. Então é só DJ Flávio, DJ Miria Alves, é projeto Urbana? Isso. DJ Flávia, meu nome é Flávio com Y, Miria Alves e Bad Sista. Bad Sista. Correto. E nas suas produções, você usa muitos elementos da música brasileira, né? Instrumentos de percussão que a gente tem aqui no Brasil. Eu queria que você falasse desse último som que você tocou no seu set. Pode falar sobre ele, foi você que produziu, correto? Sim. Então, eu produzo música para artistas, produzo para mim mesmo. Este som que eu toquei vai sair no meu disco, que vou lançar em outubro, novembro. Certo. E, assim, eu não gosto de me definir como um estilo. Eu nunca consegui fazer isso. E, então, falei, eu, tipo, é uma coisa difícil porque as pessoas querem colocar você em uma categoria como um DJ. Sim. Só que, eu não sou, eu gosto de misturar sons. Por isso, eu comecei a produzir para conseguir fazer isso. E, agora, no mundo de produção, eu sou bem eclético. Eu gosto deste som que eu toquei. A ideia dessa música foi misturar funk e setentas com baile funk. Sim. E, era um jeito novo, assim. É que eu falei para você, é legal ter ousadia, parabéns. E, é isso aí, que eu canso de falar para um monte de gente. Meu, você não vai mixar. A palavra mixar é misturar, né? Eu também gosto muito de misturar também. Bom, vamos lá. Então, essa música chama Levado e a artista chama Ayrao Crespo. Ele é do Rio de Janeiro. Certo. Beleza. Como a gente acha, então, nas redes sociais? DJ Flávia com Y? Isso. No Facebook, DJ Flávia. No Instagram, Snapchat, tudo. E você está trabalhando com Rappi Nacional. Pessoal que quiser produzir, gravar alguma coisa no Raze Studio. Como é que o pessoal acha? Sim. Raze Studio é o estúdio com eu e Léo Grigio. Certo. E estamos trabalhando com vários artistas, a maioria do Rappi Nacional. E se você é um artista e você está interessado em gravar a base, ou se você também quer fazer aulas, quer aprender como produzir, quer aprender como tocar, quer fazer aula de DJ comigo, aula de scratch. A gente vai na página do Raze Studio, no Facebook, e aí você vai ver, a gente posta nossos clientes e nossos trampos. Correto. Raze Studio se escreve H-A-Z-E. H-A-Z-E Studio. Então, Miriam, a Miriam está aqui também. Miriam, eu queria que você também me explicasse um pouquinho o que ela falou do projeto Urbana. Ela falou da Bad Sista também. Você também está me cobrando de voltar aqui para tirar foto, tocar com o post que o Ney propagou para a gente. Gente, quero saber de você e da Flávia, quando é que vocês vão estar por aqui para mostrar esse projeto aqui no Expresso Musical. Sim? Beleza? Então depois a gente marca os bastidores. Então vamos lá, então? A gente vai dar sequência do programa Expresso Musical. A Flávia vai encerrar o programa aí com o set dela, beleza? Vamos lá, então, Flávia? Vamos. Preparada? Vamos lá, Flávia. Flávia, antes, como a gente já vai encerrar aqui que o tempo está curto, eu quero te agradecer por você ter confiado no projeto, acreditado na gente, vindo aqui. Valeu pelo convite. Sim. E outra coisa, a gente sabe que você é muita correria, então, muito obrigado por você ter vindo aqui no programa Expresso Musical. Espero também que vocês voltem com o projeto Urbana que estiver rodando, vocês iam fazer a viva aqui para a gente, beleza? Sim. Tranquilo? Legal. Expresso Musical com apoio da Gringos Records, Rua 24 de Maio, 116, Loja 18, lá no centro de São Paulo. A gente vai continuar, então, o último set com a DJ Flávia. Beleza? Vamos lá? Beleza. É isso. Você curtindo, então, o Expresso Musical aqui no canal DJ, o som que você vê. Beleza. Oi. Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.